Música O atleta temado no treino da última semana, no laço isolado, quando ele foi subir para cabecear, ele acabou desequilibrando e teve um entorce no joelho esquerdo. A gente realizou uma ressonância magnética que acabou constatando uma nova ruptura no ligamento cruzado anterior. Infelizmente, ele vai ter que passar por cirurgia. Esse novo procedimento vai ser realizado na semana que vem e a previsão de afastamento é de nove meses. Com isso, o Altemar não vai poder defender o confiança nessa temporada. A previsão de retorno dele é no início de 2022. Chegou a Casa das Tintas Itabaiana. Faça a escolha certa e venha para a Casa das Tintas Itabaiana, na Avenida Doutor Luiz Magalhães 1145. Entregamos gratuitamente em toda a região. Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui. Música Bom dia, Adriano. Tudo está falando, Adriano Ribeiro, Rádio Amarajé, blog da tela. Adriano, me fala sobre esse período de adaptação. Você que vem da fase proletária e que teve esse acesso agora ao grupo profissional. Obviamente que a gente fala agora que é de forma definitiva, mas ele já teve outras oportunidades. Como é que você vê esse sentido? Qual a sua expectativa? Minha expectativa é das melhores possíveis. Estou trabalhando bastante para conquistar a conflita do professor Daniela. E continuar entrando na nossa partida, fazendo bons jogos. É isso aí. Bom dia, Adriano. Bom dia, Adriano Ribeiro. Abre você, vim da casa do campeão, que está tendo a oportunidade de um técnico internacionalista, tem vários jogos e tem correspondido. Agora, para a força para a liga, campeonato com uma festa de campeão, você vai em busca do campeão. Qual a expectativa é para a próxima partida? para a gente sair com um bom resultado e em busca da nossa situação. O dia, Adriano, é o Alisson Silveira da equipe campeã da Rádio Cultura. Adriano, de confiança, tem sete zagueiros no seu elenco, sendo quatro zagueiros mais experientes, acima dos 30 anos de idade, e três zagueiros mais jovens. Você e o Vinícius Santana, oriundos das categorias de básico no clube, e o Isaac Gavioli, que veio por empréstimo para o Atlético e o Vinícius Santana. Quer saber, Adriano, se os alunos mais experientes, como é o relacionamento com vocês, se eles passam tranquilidades, algumas dicas ou orientações, principalmente em partidas importantes, como você, por exemplo, que jogou na partida contra o esporte, onde o Confiança venceu por uma zéu lá em Recife. Abraço! É muito boa a relação entre a gente, vários deles conversam com a gente, dão dicas, passam experiências também, conversam, dão conselhos. Isso é muito bom. E a gente, assim, que é novo, está ingressando agora no futebol profissional, temos que escutar os mais velhos para quando chegar lá na frente, estar mais casca grossa e fazer alguns jogos, é isso aí.